Começa hoje em todo o país a vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 40 milhões de brasileiros até o dia 22 de maio. Veja também, fundo de financiamento estudantil FIES registra mais de 252 mil inscrições para novos contratos. E mais, Petrobras recebe prêmio internacional em reconhecimento à tecnologia criada para explorar o pré-sal e ainda nesta edição. Prorrogado por um ano o prazo para fazer o cadastro ambiental rural, o registro eletrônico é obrigatório para todos os imóveis rurais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi prorrogado por um ano o prazo para fazer o cadastro ambiental rural. Cerca de 50% dos proprietários rurais já fizeram o CAR, que é obrigatório. Sem ele, o produtor não consegue crédito junto aos bancos e nem vender seus produtos. Essa propriedade tem quase 11 hectares, o que corresponde a aproximadamente 11 campos de futebol. O produtor rural e dono da propriedade, Luiz Gonçalves Júnior, explica que a atividade principal aqui é a produção de feno, que é usado para alimentar animais. Ele conta que em dezembro de 2015 fez o cadastro ambiental rural da terra. Esse cadastro é obrigatório e tem como objetivo determinar as áreas de preservação ambiental. O que a gente queria, fazer o nosso cadastro, informar a nossa reserva legal, foi tudo rápido e muito fácil. Em questão de 15 dias, eles já nos ligaram dizendo, o cadastro ambiental de vocês já está todo feito, todo pronto. Dos quase 11 hectares dessa propriedade rural, cerca de dois são de preservação ambiental, que é justamente aquela área ali que fica próximo à barragem, que é responsável pelo abastecimento de mais da metade do Distrito Federal. Sem o cadastro ambiental rural, o proprietário rural enfrenta uma série de dificuldades, como por exemplo, conseguir crédito para financiamento. Hoje você chegando em uma instituição financeira precisando de recursos, recursos, a primeira coisa que eles te abordam, documentação da propriedade e pergunta, sua propriedade tem a reserva legal já feita? O seu cadastro ambiental já foi feito? Além disso, o diretor-geral do Serviço Cadastral Brasileiro, Raimundo Deus Dará, explica que também fica mais difícil vender os produtos produzidos nas propriedades que ainda não possuem o cadastro ambiental. O que existe são impedimentos de mercado, por exemplo. Alguns compradores de produtos agrícolas já estão pedindo, nos seus contratos de compra e venda, o CAR. Então, compradores de carne, de hortifruti, dizem, olha, se você tem cadastro ambiental rural, eu tenho a garantia de estar comprando um produto agrícola que está vindo de uma propriedade com regularidade ambiental. Segundo dados levantados pelo Ministério do Meio Ambiente, até o final da semana passada, quase 70% das áreas localizadas na região norte já foram cadastradas. Em seguida, vem a região centro-oeste com 54%, depois a região sudeste com 27%, o nordeste com 15% e, por último, a região sul com 13%. Segundo a ministra do Meio Ambiente, até agora, 52% das áreas em todo o Brasil já foram cadastradas, o que representa mais de 1 milhão e 400 mil imóveis rurais. O prazo para fazer o cadastro terminaria nesta terça-feira, mas o governo estendeu por mais um ano. Essa, segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, será a última chance dos proprietários rurais cumprirem a lei. O cadastro é a porta de entrada para o novo caminho em relação à lei ambiental e a regularização ambiental, mais do que isso, competitividade, cota de reserva ambiental, pagamento, serviço, tudo o que todo mundo falava o tempo inteiro, os instrumentos econômicos, se não fizer o cadastro não vai conseguir ter alcance a isso. Isso aí não se trata de querer, é uma obrigação nossa a gente procurar ser cada vez mais prudente. Foi autorizada a venda de 100 mil toneladas de milho dos estoques públicos para pequenos criadores de animais da região nordeste. O comércio será feito pelo programa de venda em Balcão. As operações são conduzidas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O limite de compra por beneficiário no mês vai ser de até 6 mil quilos. O preço tem como base os valores do produto no mercado local. Mais de 2.600 kits com alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, dormitórios e colchões, além de 2 mil galões de água, foram enviados para Salvador pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A capital baiana foi atingida por fortes chuvas no início da última semana. As doações vão ser distribuídas aos moradores das áreas afetadas nos próximos dias. O valor da doação é de mais de 400 mil reais. O Exército Brasileiro também está mobilizado para ajudar os moradores. A presidenta Dilma Rousseff e ministros discutiram hoje estratégias para a votação das medidas provisórias que alteram as regras de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários que estão em discussão no Congresso Nacional. A expectativa é que elas sejam votadas nesta semana. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Isabela, uma boa noite para você. Olá Aline, boa noite para você também, boa noite a todos. Além dessa reunião pela manhã da presidenta Dilma Rousseff com os ministros, o vice-presidente Michel Temer também se encontrou agora no início da noite com líderes do Congresso Nacional para discutir o mesmo tema. A imprensa Michel Temer disse estar confiante na aprovação das duas medidas provisórias destinadas a promover um reequilíbrio fiscal. As MPs, que tratam de assuntos como seguro-desemprego e pressão por morte, já estão prontas para ser votadas em alguns casos no plenário e em alguns casos na comissão mista destinada a analisar o tema e devem ser votadas, sim, como você disse, nesta semana. Ao longo dessas últimas semanas, várias negociações foram feitas para chegar a um texto comum, a um texto final. E o vice-presidente disse que essas negociações já estão bem avançadas. Eu tenho a sensação, mais do que a sensação, de convicção de que a partir de amanhã, na terça e na quarta, quando nós votaremos, quando o Congresso irá votar a medida provisória 465 e 464, ela será coberta de êxito. Não tenho dúvida porque isto é fundamental para o país. Eu estou fazendo reuniões com os partidos da base aliada, estou revelando, e todos sabemos, como é importante para os empresários, para os trabalhadores, que nós tenhamos esse ajuste para continuar com a economia muito saudável e muito forte no país. Então, eu tenho, volto a dizer, a convicção de que nós vamos conseguir amanhã e quarta-feira uma vitória que não é uma vitória apenas do Congresso Nacional, não é uma vitória do governo, mas é uma vitória do Brasil. Durante essas negociações, durante as últimas duas semanas de negociações, alguns pontos das medidas provisórias originais foram trocados, foram modificados para chegar a um acordo. Um exemplo é a questão do seguro-desemprego. No texto aprovado pela Comissão Mista, há uma carência de 12 meses de trabalho nos últimos 18 meses antes da demissão. Isso para concessão do benefício pela primeira vez. Já no texto original da medida provisória enviada ao Congresso, essa carência era de 18 meses nos dois anos anteriores ao pedido, enfim, à demissão. A medida provisória que trata desse tema, seguro-desemprego e outros temas, como a bônus salarial, já está pronta para ser votada no plenário da Casa, lá no plenário do Congresso Nacional. Já a outra medida provisória, que trata de questões previdenciárias, como é o caso de pensão por morte, pode ser votada amanhã na Comissão Mista e, se aprovada, vai para o plenário da Casa. O vice-presidente Michel Temer disse que, quanto mais os terços se aproximarem das medidas originais, dos terços originais das medidas provisórias, menos ajustes orçamentários deverão ser feitos. Se não houver o ajuste, o contingenciamento será muito radical. Se houver o ajuste, o contingenciamento será muito menor. Pela manhã, o ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, também comentou as medidas provisórias, os encontros que aconteceram durante o dia e disse que essas medidas são essenciais para a retomada do crescimento de forma sustentável. Aline. Isabela Azevedo, com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. 54 milhões de doses da vacina foram enviadas para os postos de saúde do SUS em todo o país. A meta é imunizar 40 milhões de brasileiros. Já no primeiro dia da campanha de vacinação, foi grande o movimento nesse posto de saúde em Brasília. Todos querendo fugir da gripe. Todo ano eu estou. Estou tranquilo, né? Não peguei mais gripe, não. Vale a pena. É muito bom. Além de pessoas acima dos 60 anos, a campanha também é voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O Miguel, de 3, nem reclamou do furinho da agulha. Vale a pena tomar vacina? Sim. Por quê? Porque eu gosto. A mãe do Miguel conta que leva o filho todos os anos para a vacinação e vê o resultado na saúde dele. Todo ano, desde que ele nasceu, eu venho aqui e faço questão de vir no primeiro dia para ser imunizado, porque é importante que ele tenha a prevenção das gripes, para não ficar sempre pegando resfriado. E ele nunca fica resfriado. É muito raro ele ficar. Ele passa o ano inteirinho sem uma gripe. Além de idosos e crianças, também fazem parte do público-alvo da campanha, gestantes, mulheres que tiverem neném há pouco tempo, população indígena, profissionais de saúde, população carcerária e pessoas com alguma doença crônica, como diabetes, por exemplo. A proteção vem antes da chegada da estação mais fria do ano. O inverno começa em junho e com ele aumenta o risco da gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir em até 45% as internações por causa de pneumonia e em até 75% o número de mortes por causa das complicações da gripe. A gente chama a população para que venha o quanto antes vacinar, porque você vacina e demora um período para estar protegido, né? Então demora de 7 a 10 dias para que você desenvolva a resposta que te protege. E os vírus já estão circulando na comunidade. E mesmo que a vacina cause incômodo, os efeitos colaterais passam rápido, segundo a enfermeira. Quando os efeitos aparecem, é alguma dor local, né? Uma certa vermelhidão, mas é alto ou limitado. Tem começo, meio e fim. Ele é geralmente no dia seguinte à vacinação. Os benefícios da vacina, eles superam os efeitos colaterais possíveis que algumas pessoas apresentam. A campanha vai até o dia 22 de maio. E no próximo sábado, dia 9, todos os postos do país vão abrir para a vacina. É o dia D de mobilização. Aumentou em mais de 200% o número de casos de dengue registrados aqui no país nos quatro primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2014. Mas em comparação a 2013, houve uma redução no número de incidência da doença. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira, até o último dia 18, foram mais de 745 mil casos de dengue no país. Um aumento de 234% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas em relação a 2013, houve uma redução de 48% no número de casos da doença. Em 2015, a região sudeste teve maior incidência, quase 500 mil casos, seguida pelas regiões nordeste e centro-oeste. As regiões sul e norte tiveram os menores números. Nós repassamos ao longo de 2014, 1 bilhão e 200 milhões de reais as prefeituras e os estados para as ações de vigilância em saúde. Em dezembro, aumentamos em 150 milhões uma verba específica para todos os estados e municípios. Então, nós precisamos aprender cada vez mais como mobilizar as sociedades e como entender que, no caso da dengue, enquanto nós não tivermos vacina, nós não podemos, porque tivemos um ano com resultados excepcionalmente bons, desarmar as nossas ações de prevenção. Como não existe vacina para a doença, a orientação é continuar tomando medidas para eliminar a água parada, o principal criadouro do mosquito transmissor da dengue. A resolução desses problemas, por não ter uma vacina e por envolver uma série de variáveis, como, por exemplo, a participação da população e ações externas ao setor de saúde, faz com que tenhamos sempre um risco de ter transmissão de dengue e, em algumas circunstâncias, ter epidemia pela doença. Então, é fundamental a continuidade e a manutenção dessas medidas de prevenção pela população e também pelas autoridades dos governos para resolução de questões como, por exemplo, coleta de lixo, abastecimento de água. Os brasileiros realizaram mais de 27 mil ciclos de fertilização in vitro no último ano. Cada ciclo representa uma tentativa de engravidar. Quase 48 mil embriões foram congelados. Os dados fazem parte do relatório divulgado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O levantamento traz ainda indicadores de qualidade das clínicas de reprodução humana. As informações são usadas para monitorar os procedimentos. O relatório completo você acessa no portal da Anvisa na internet. Os contribuintes que perderam o prazo para a entrega do Imposto de Renda já podem enviar as declarações atrasadas. Quem fizer a partir de hoje está sujeito à multa mínima de R$ 165,74. Apenas os contribuintes de Xancherê, em Santa Catarina, têm até o dia 31 de julho para declarar sem multa. O prazo foi prorrogado por causa do tornado que atingiu o município. A Receita Federal recebeu 27 milhões 895 mil declarações dentro do prazo. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até 15 de dezembro. Mais informações no site da Receita Federal na internet. Mais de 252 mil novos contratos vão ser financiados pelo FIES. Engenharia, Direito e Enfermagem foram os cursos mais procurados. O FIES, Programa de Financiamento da Educação Superior em Universidades Particulares, realizou mais de 252 mil novos contratos durante o primeiro semestre de 2015. O balanço, divulgado nesta segunda-feira, mostrou ainda que cerca de 500 mil estudantes solicitaram o financiamento. Entre os cursos mais procurados pelos estudantes estão o de Engenharia, 46.981 inscrições de novos pedidos. Direito, 42.717 inscrições. E Enfermagem, 16.770. No total, as inscrições de novos contratos, 252.442, representam R$ 2,5 bilhões em financiamentos. Os estudantes que já têm o FIES e que precisam renovar os contratos, devem fazer o aditamento pela internet até o dia 29 de maio. Até o momento, mais de 148 mil contratos do FIES não foram renovados. Atualmente, o Brasil tem 7,3 milhões de alunos matriculados no ensino superior, o que representa cerca de 20% da população entre 18 e 24 anos. A meta do Plano Nacional de Educação é aumentar esse índice para 33% em 2024. No primeiro semestre de 2015, foram destinadas 205 mil vagas em instituições públicas de ensino superior pelo SISU, 213 mil bolsas em instituições privadas pelo ProUni, além de financiamentos pelo FIES. Dá para comemorar o fato de que todo o recurso orçamentário foi alocado. Dá para comemorar também o fato de que melhorou a qualidade de cursos contemplados. E podemos dizer que com quase 50 mil que vão fazer engenharia com um número aproximado de pessoas nas carreiras de saúde, duas das principais prioridades da sociedade brasileira vão ser atendidas. Durante a coletiva, o ministro da Educação, Renato Giannini, também disse que não foi notificado sobre a decisão da Justiça Federal do Mato Grosso de prorrogar o prazo de novas inscrições no FIES. De acordo com o ministro, o governo vai recorrer da decisão. A sociedade vai poder contribuir com sugestões para combater a corrupção no país. Hoje em São Paulo foi feita a primeira audiência pública sobre o tema. Outras três estão programadas para este mês em Porto Alegre, Recife e em Brasília. A ideia é reunir propostas que agilizem o combate à prática de atos ilícitos contra o patrimônio público. Nas audiências públicas, organizações da sociedade civil podem apresentar sugestões para os debates que são feitos entre os integrantes do grupo de trabalho, formado por seis entidades. Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e Ordem dos Advogados do Brasil. A ideia da audiência pública é democratizar ainda mais a coleta, ou seja, a oitiva da sociedade brasileira para a melhoria desse sistema judicial e o sistema administrativo de combate à corrupção e à impunidade. Essa é a primeira de quatro audiências públicas que acontecem até o final de maio. As próximas ocorrem em Recife, Porto Alegre e Brasília. O relatório, com os resultados do grupo de trabalho, deve ser publicado até o início do segundo semestre. Na avaliação do representante da Ordem dos Advogados, o combate à corrupção avançou no país, mas ainda precisa ser aprimorado. A lei de acesso à informação pública, que é uma lei de uma importância inegável nesse sentido, e a própria lei anticorrupção, que ainda tem muito a se desenvolver em termos de interpretação, de exame pelos tribunais, nesse grupo e todos esses atores que estão envolvidos nesse trabalho, tem o grande desafio de conciliar, avançar e consolidar o combate à corrupção, conciliar essa perspectiva de combate à corrupção com a defesa intransigente das liberdades do Estado de Direito. A balança comercial brasileira registrou o segundo resultado positivo, seguido em 2015, ou seja, a exportação foi maior que o número de produtos importados, um superávit de US$ 491 milhões em abril. Os dados do mercado internacional foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A Petrobras recebeu nos Estados Unidos um prêmio que reconhece as tecnologias desenvolvidas para a produção de petróleo e gás natural na camada do pré-sal no litoral brasileiro. É a terceira vez que a Petrobras recebe esta premiação internacional. A mais importante é que uma empresa que extrai petróleo em alto mar pode receber. A diretora de exploração e produção da Petrobras, Solange Guedes, recebeu o prêmio e falou sobre os desafios da exploração do petróleo do pré-sal, que em apenas oito anos do anúncio da descoberta, já responde por 20% de toda a produção da empresa no Brasil. A diretora também destacou a preocupação com o meio ambiente das técnicas utilizadas na extração do petróleo do pré-sal. Em uma delas, por exemplo, todo o gás carbônico gerado no processo é reutilizado, o que aumenta a extração do combustível, reduz custos e evita que um milhão de toneladas de gás carbônico sejam lançadas no ar. A alta concentração desse gás na atmosfera pode provocar mudanças climáticas e até doenças. Outra tecnologia que faz parte do conjunto reconhecido pelo prêmio é o RISER flexível de profundidade. Uma tubulação instalada a mais de 2 mil metros do nível do mar, capaz de suportar alta pressão e condições ambientais difíceis. O método de teste para a tecnologia virou norma internacional. A completação inteligente é outra inovação da Petrobras que se baseia em sensores que medem tempo real, temperatura, pressão e volume de petróleo e gás retirados dos poços. Dessa maneira, a produção fica mais eficiente e segura. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Nós vamos encerrar o jornal com imagens do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios que está iluminada de amarelo. A ideia é chamar a atenção para a campanha que alerta sobre o perigo dos acidentes causados no trânsito. O movimento é realizado em outros 17 países. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma